Bom, eu tava pensando, né, o que eu vou dizer sobre mim, e até interessante, assim, porque, poxa, a minha temática, né, de apresentação hoje na mídia, entre aspas, ela vem através da dependência química. E tudo começou porque, aos 27 anos, eu comecei a escrever em cadernos, me despedindo da vida, sabe? E é legal porque eu já conto essa história em algumas participações que eu tenho, porque, de fato, eu ainda não sou uma pessoa conhecida, e as pessoas querem saber quem eu sou, né? Eu lembro... Eu mesmo quero entender melhor isso tudo. É, então, eu vou contar pra vocês. Nossa, eu lembrei agora de um momento memorável que eu tive, cara, que foi participar de uma entrevista com o Abu Janra, no programa Provocações, da TV Cultura, né? Eu tava no comecinho da minha jornada, cara, eu tinha ali, eu acho que dois anos sem o uso de álcool e drogas, tá ligado? E aí, meu irmão, puto, sentei na frente dele, aquela montanha de energia, de sabedoria, tá ligado? Aí ele virou pra mim e falou, Fábio, quem é você? Tá ligado? Eu falei, nossa, quem sou eu, velho? Quem sou eu? E beleza, eu sou um cara que comecei a escrever aos 27 anos com a certeza que eu ia morrer de uso de droga, tá ligado? Eu tava completamente alucinado, louco. 27? 27 anos. Mano, eu não sabia mais viver, cara, sempre tive dificuldade em entender a existência. Eu comecei a escrever ali porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Que tipo de coisa você escrevia? Então, eu tenho quatro cadernos que estão, inclusive, lacrados, fechados, tipo o caderno mais louco do mundo, cara. Eu escrevia de trás pra frente, escrevia doidão pra poder lembrar o que tava acontecendo comigo. No final das contas, cara, são escritas de maluco tentando se achar, tá ligado? E foi importante, me ajudou. Me ajudou bastante ali naquele momento. Mas eram, sei lá, descontentamentos da vida, inabilidades sociais de relacionamento, incompatibilidade profissional, social. Vários aspectos assim, porque, na real, essas são as minhas verdades íntimas, sabe? Que hoje eu consigo viver de uma forma mais natural, de uma forma mais plena. Só que lá, drogado, num uso abusivo e excessivo, completamente louco, era tudo muito difícil. Então, tudo que tava ali naquele caderno eram pensamentos seus que vinham ali na hora. Pensamentos, cara, sentimentos, muita dor, muita dor. Eu lembro que tinham lágrimas que caíam enquanto eu escrevia, tá ligado? E os meus cadernos até hoje, né? Eu já perdi a conta de quantos cadernos eu tenho escrito. Tô publicando meu sexto livro esse ano. Porra, são 13 anos que eu escrevo. E os meus cadernos, eles continuam com essa macumbinha, entre aspas, né? Porque ainda tem choro, tem risada. Puta, os dedos estourados do jiu-jitsu, tem sangue no caderno. Às vezes eu queimo a vela que tá rolando, o incenso. Então, assim, tá toda a minha essência no caderno, tá ligado? Que depois virou livro. Então, assim, nessa jornada dos 27 aos 29, eu comecei a escrever e tentar parar de usar, tá ligado? Porque eu tava já sofrendo muito. E eu não conhecia nada sobre o universo de dependência química. Inclusive é um universo que eu tava pensando nisso. Às vezes a gente acha que conhece algumas coisas e tal, mas existem núcleos fechados e pra quem vive aquilo é algo já comum. Mas pra quem não conhece, é muito estranho, é muito difícil de conhecer, de entender, saber como é que funciona. E, mano, 27 anos, drogado, até os 29, usando, querendo parar, não conhecia nada. A única coisa que eu pensei, eu falei, porra, eu preciso ser internado. E foi como aconteceu, né? Cheguei pros meus pais, falei, meu, tô zoado, tô drogadão. Eu já tinha tentado várias coisas antes, né? Tipo, porra, passei em psiquiatria, fui em tudo que é tipo de religião. Tentei ficar sem usar, tipo, uma droga pesada, né? Fiquei, ah, preciso parar de cheirar, que é o que tá me zoando. E aí, porra, ficava só queimando baseado, bebendo, sei lá. Chegava final de semana, não tinha como, recaía, usava, tá ligado? Por que você acha que essas outras coisas não te ajudaram, assim? Religiões, psiquiatra e etc? Ah, meu, olha, honestamente, hoje, hoje, né, é difícil fazer uma relação com o que eu pensava e sentia naquele momento de uso, inclusive, né? Que é muito diferente, a gente tem que entender que quando tá num uso compulsivo, é uma coisa. Quando você tá já num processo de recuperação e etc, já tem um conhecimento sobre o que seria a doença da adicção, já é outra realidade. Então, ali, eu tava cru, tava no escuro, não sabia nada. E, pra mim, né, o mais importante é ter conhecimento sobre as coisas. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tinha uma doença que era progressiva, incurável, que pode levar a enlouquecimento, que pode ser fatal, etc e tal, eu comecei a entender e descobrir como trabalhar isso. Porém, eu acredito que qualquer caminho, qualquer coisa, qualquer representação que a pessoa tenha externamente ou por ela mesma, se ela entender que isso vai funcionar pra ela, e ela se agarrar a isso, ela vai conseguir, sabe? Só que esse é o meu pensamento. Se a gente puxar isso num aspecto medicinal, científico, as questões clínicas, os protocolos, os diagnósticos, enfim, todas essas realidades que são mais ortodoxas, mais engessadas, até mesmo os grupos terapêuticos, comunidades terapêuticas, enfim, tem um cuidado, é um ambiente de proteção muito engessado. Como assim? Porque são meios e maneiras muito bem estabelecidas, que de fato funcionam, mas que muitas vezes nem todas as pessoas vão se identificar. Saca? E a mesma coisa acontece em ambientes que também buscam ajudar de alguma forma, porque eu acredito que todo mundo que desenvolva uma técnica, um conhecimento, seja lá o que for, tá querendo ajudar o próximo, mano, tá querendo fazer o bem pro cara. Só que também é isso. Se você vai numa comunidade religiosa, num centro ecumênico, uma instituição abenegada, seja lá o que for, eles vão ter os princípios deles, eles vão ter os valores deles, eles vão ter a metodologia deles. E é um assunto que não permite ser tão universalista, tão amplo, porque você precisa de direções, saca? Precisa, não importa qual seja. Mas você precisa entender alguma coisa que faça sentido pra você e que vai te levar num resultante que é ficar sóbrio e abstemio. Então, quando eu passei por essas outras coisas, eu não me identifiquei. E não havendo identificação, mesmo que haja sofrimento, dor, perda, prejuízo e etc, alucinações, delírios, não havendo identificação, não havendo propósito real interno de mudança, muitas vezes não vai mudar, cara. Saca? Você teve momentos onde você deu uma pequena melhora e depois caiu de novo, teve essas mudanças? Sim, sim, cara, eu tive... Olha que legal, agora eu lembrei, vamos falar disso. Eu fiz duas tentativas de ausência do meu local, mudanças geográficas. Eu tinha um tio que já faleceu, inclusive, que morava em Roraima, Boa Vista, numa fazenda, fronteira com a Venezuela, lá no meio da floresta, cara. E eu fui pra lá uma vez, tá ligado? E aí, pô, eu bebi vegetal, tá ligado? É, fiz camboa, puta, participei de uma pá de coisa, cara. Só que essa primeira vez foi curta. Então, quando eu voltei, eu consegui voltar mais tranquilo, por um período. Só que, de novo, eu não tinha conhecimento, sabe, de causa, de agente, etc. E talvez eu não estivesse ainda passado por um sofrimento absoluto. Então, a negociação, a barganha de uso, ainda era possível. E depois, a segunda... Essa foi marcante, essa é legal. A segunda vez que eu fui pra lá, eu fiquei 44 dias. Mano, aí eu fiquei, velho, no coração da Amazônia, mano. E na época que eu fazia a astanga viniassa, a prática de yoga, cara, eu lembro que eu fazia a prática no meio da floresta, assim, ó, mó vibe. Porque eu tava limpo, né? Tava ali trabalhando na fazenda, eu acordava 4 da manhã pra pegar as vaquinhas no pasto. Puta vibe, cara. E aí eu fiz o vegetal de novo, fiz o cambô, pá, não sei o quê. Quando eu voltei, meu irmão, eu fui direto pra boca, brother. Direto, direto. Por quê? Mano, não sei, cara. Porque... Ah, beleza, vamos lá falar os protocolos. Não, porque é uma doença progressiva, porque... Beleza, velho. Tudo isso é real. Só que tem algo maior, tem algo invisível, tem um bagulho, mano, inexplicável, velho. Que faz com que você vá sem querer ir, velho. E eu fui. De novo, né? Pra mim, a partir do momento que eu alcancei o conhecimento, agora eu tenho todo o poder pra fazer diferente. E mais do que isso, né? Eu encontrei... Iguais. Eu encontrei pessoas no mesmo propósito. Eu encontrei condições favoráveis pra eu poder transformar tudo isso. Mas naquele momento, sem nada e nem ninguém, vamos colocar dessa maneira, de cunho explicativo, fundamentado sobre a doença, o final era usar. Então, esses foram dois momentos marcantes. Aí houve um momento também que eu fiz uma... Ah, detalhe, né? Eu sempre fiz terapia, cara. Sempre fiz análise. Eu sempre estive amparado, acompanhado. Eu venho de um berço que eu entendo totalmente cultural, sabe? Intelectual, filosófico. Então, os assuntos, eles sempre foram colocados na mesa. Eu sempre vivi isso de uma forma muito constante. E teve um período que eu fiz um trabalho com psiquiatria antroposófica. Que isso? Ah, bom. Primeiro, médico-psiquiatra, né? Naturalmente, as questões medicamentosas, os aspectos de transtornos, diagnósticos clínicos, etc. E a antroposofia, que é nada mais do que uma antropologia junto com a filosofia, num cruzamento também muito maior do que somente isso, né? Ele adota todos os aspectos de gnose, subjetividades esotéricas, místicas, etc. E cruza com os aspectos científicos, medicinais. Então, é muito interessante. Interessante, velho. Não, é interessantíssimo. E eu fiz um trabalho com ele, inclusive... Olha que legal. Lá, eu li o meu primeiro livro de Jiddu Krishnamurti. Eu tinha 27 anos. Foi o início, olha, foi o início de tudo. E lá, eu li esse livro que o título era O Despertar da Verdade. Então, lá foi colocada uma sementinha em mim, tá ligado? E depois eu fui entender, num futuro adiante, que eu posso falar mais se você quiser sobre isso depois. Claro. Eu tô curioso só pra... O que que era? O que que tinha nesse livro? Esse livro era... Bom, Jiddu Krishnamurti é um filósofo indiano. E ele tem uma provocativa de estímulo pra que a pessoa viva a compreensão e não o entendimento. Ele força muito a compreensão da palavra. Então, você precisa aplicar a palavra corretamente. Você precisa entender o que tá acontecendo. Você precisa conhecer os assuntos profundamente. Você precisa estar presente no momento. E ele fala uma coisa que hoje eu vivo pra mim e só faz sentido para a pessoa individualmente. Que é o seguinte, você precisa viver a sua verdade. Você precisa viver a sua verdade. Enquanto você não viver a sua verdade, nada vai valer. Nada vai importar. Então, assim, eu só fui entender isso hoje. Dez anos sem uso de óculos e drogas. Depois de treze anos que eu iniciei esse processo. Hoje isso tá consolidado em mim, cara. Hoje isso faz sentido. Hoje eu consigo vibrar com as pessoas que têm as suas conquistas. Que passam por suas dificuldades. Eu acredito no bem das pessoas. Eu não tô falando da boca pra fora. Eu tô falando de verdade verdadeira, tá ligado? Eu acredito mesmo. Eu gosto mesmo. Assim como eu sei que eu não sou uma pessoa que vou agradar todos. E eu também não quero agradar todos, velho. Eu quero que aqueles que se identifiquem comigo estejam comigo. Como eu me identifico com alguém, tá tudo certo. E aí, cara, esse movimento ele nasceu através desse livro. Porque isso também ele engloba um monte de outra coisa, né, cara. São vários aspectos aí de, sabe, de ordem filosófica, existenciais, vivenciais. Que vão construindo a personalidade, né. Só que nasceu lá. Eu só percebi isso agora falando com você, cara. Olha que legal. Interessante, cara. E nesse período, né, pra gente poder continuar com a pergunta que você falou sobre os períodos sem uso. Eu comecei a fazer uso de medicamento pela primeira vez na minha vida. Era um ansiolítico. E, cara, eu fiquei legal por um tempo, tá ligado? Uns 10, 15, 20 dias no máximo, assim. Que eu só queimava um baseado de vez em quando. E... Mano, chegou um dia, velho. Bateu uma nóia, mais uma nóia, mais uma nóia de usar farinha. Eu peguei todos os remédios, mano, que tinha ainda, porque tinha, eu acho que pra 3 meses. Mano, esmaguei todos, velho. Aí, puta, eu mandei. E, mano, eu saí tipo na molusco, assim, ó. Caralho, eu fui direto pra boca, mano. Aí misturei com farinha. Aí a desgraça aconteceu. Porque eu fiquei usando remédio e cocaína. E voltei a beber, e voltei a usar. E eu fiquei por um período. E aí, obviamente, eu fiz o que todo mundo, geralmente, faz quando faz isso. Não falei pro médico, né, velho? Aí, só que isso meio que foi zoando mesmo, né? Aí eu cheguei e falei pra ele. Falou, mano, então para com o remédio. Você vai trabalhar isso aí, esse vício. Porque senão vai ser pior e tal. Aí eu continuei, fiz um período ainda de acompanhamento. Mas aí eu larguei mão, porque eu já tava viciadão. Eu fui pra vida, me fudei um pouco mais. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.